Na noite de segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023, foi realizada a 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Divino Rosa de Miranda, Delaine Cristina Leite, Luiz Carlos Barbosa, Carlos Eduardo Girardello, Fábio Adriano Agulhão e Wilson Pereira da Silva. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.